A equipe dos bombeiros foi pega de surpresa e precisou fazer um parto dentro de uma ambulância em Ituporanga, no Alto Vale. Olha o que aconteceu. A equipe encontrou a mulher dentro de casa, já em trabalho de parto, com a bolsa rompida. No trajeto para o pronto-socorro, a criança nasceu. A mais nova mamãe e a menina estavam bem e foram deixadas aos cuidados do Hospital Bom Jesus, em Ituporanga.